Seja eu. Moro na parte sul do México. Moro em uma área suburbana majoritariamente calma. Minha mãe era uma gata antigamente, e nunca deu nada pra ninguém a não ser pro meu pai. Ainda encontro velhotes que me perguntam sobre minha mãe, ou me odeiam porque sou um lembrete ambulante de como eles falharam como homens. Em resumo sou bem conhecido na minha comunidade devido a raiva organizada de uns homens tampinhas. Eventualmente esbarro em um homem estranho da minha área. Primeiro eu penso que é só um mendigo então eu só aceno quando ele diz um olá. Interações casuais com um mendigo por um ano e meio. Ele é estranhamente carismático e amigável em suas falas. Sou mexicano então eu não preciso ser um cuzão com um mendigo, sem medo de falar com um mendigo então vou chamar ele de Robo Bro. Robo Bro sempre fala merdas estranhas sobre como aqueles que nos observam das estrelas vão chegar. Pergunto a pessoas da área sobre o Robo Bro, e acontece que a família do cara ricaça mas eles só deixam ele fora da casa porque não tem motivo pra deixar ele no lugar dele. Ninguém quer me contar mais nada. Eventualmente descubro por ele mesmo que ele foi um calouro do ensino médio da escola da minha mãe e tem a mesma idade que meu tio mais novo. Desejo de saber mais se intensifica. No entanto, sendo educado eu decidi que não vou pressionar com o assunto quando estiver falando com Robo Bro. Eu só vou deixar ele falar e escutar sobre o povo das estrelas. As merdas que ele fala poderiam ser um livro inteiro. Tem essa fascinação bem estranha sobre gente sendo escolhida por eles e levadas em viagens. Ele diz que que as pessoas das estrelas supostamente não dão medo mas de primeira eles vão te assustar. Que o povo das estrelas faz coisas dolorosas em você mas que é tudo por um bem maior. Porém mais tarde você aprende a esperar por eles, e aí eles te mostram muitas coisas. Daria pra escutar ele falando por horas com seus discursos de como o mundo é menor do que pensamos e as cidades embaixo dos mares, ou como eles se importam conosco, como eles querem que sejamos como eles mas não estamos prontos. Decidi perguntar pra minha mãe sobre o Robo Bro. Minha mãe está preocupada porque eu tô falando com um mendigo aleatório, mas eu menciono o nome e sobrenome dele. Minha mãe faz uma cara estranha e começa a lembrar. Ela diz que ele é o melhor exemplo de uma má coisa que acaba fodendo sua vida. Aparentemente o Robo Bro era o seu típico riquinho certinho que todo mundo achava que ia ser um político. Mãe elaborou que inúmeras mulheres pobretonas tentaram dar um golpe do baú, mas que ele era um cara tão excelente que ele ignorava todas pra focar nos estudos. Minha mãe então disse que ele era um dos poucos da geração deles que não eram uns tarados tentando imitar os hippies gringos ou os comunistas degenerados dessa era, o que fez a sua queda ainda pior. Essas foram as palavras dela, Caio em desgrácia. Os detalhes agora mudam dependendo pra quem eu pergunto. Minha mãe disse que ele provavelmente foi drogado por uma mulher que queria fuder, mas acabou acidentalmente exagerando na dosagem, e acabou fudendo o cérebro dele pra sempre. Meu tio diz que ele foi sequestrado, visto como ele proclama que eles vieram o buscar quando ele dormia uma noite. Outros dizem que ele teve um colapso mental porque estudou demais tentando virar advogado. Outra gente diz que ele só virou um zé droguinha esquizofrênico. Fato é que ele foi de um cara promissor pra pulando da janela pelado gritando como eles o levaram, que fizeram coisas horríveis. E que eles vão continuar vindo e ninguém pode os parar. O colapso mental dele foi lendário na minha cidadezinha. Não é todo dia que se vê um garoto loiro pelado gritando como eles vão te sequestrar e roubar seus órgãos. Eventualmente ele foi pego e levado para a reabilitação. O roubo bro aparentemente nunca se recuperou completamente, mas ele estava funcionando o bastante para ser deixado sozinho nas ruas. A família do roubo bro aparentemente desistiu dele, e só o trata como uma criança que brinca nas ruas. Até agora ele não fez nada violento e só conversa com pessoas aleatórias sobre o povo das estrelas, e é aqui que fica difícil continuar sem ter mais contexto. Eu conheci o roubo bro lá pela primavera de 2014, e a última vez que falei com ele foi em dezembro de 2019. Eu demorei um tempão pra aprender que ele não era só um mendigo amigável, e depois que eu descobri as circunstâncias da vida dele eu decidi ser extra-amigável sem contar que eu sabia. Até onde sabia, eu só sou o estranho aleatório que ele conversava de tempos em tempos. Mas eu aprendi em dezembro de 2019 que ele me via como um amigo. Os últimos encontros com o roubo bro não foram tão diferentes dos outros, eles não tinham motivo e as coisas que ele disse não mudaram tanto. Com exceção dele dizendo que nós vamos conhecer o povo das estrelas logo logo, e que a ponte está quase pronta. Durante uma das últimas sessões de conversa com o roubo bro, ele mencionou que eles gostavam quando ficava frio. É aí que eles ficam mais ativos, quando o nosso ambiente não os machuca, e por isso eles preferem vir à noite. Roubo bro então fez esse falatório casual sobre as cidades do subsolo, e que apesar de ficar mais quente quanto mais fundo você for na crosta terrestre, existem bolsões com água suficiente para servir de isolamento e construir cidades. A rotineira descrição gigantesca das instalações de reprodução, as pequenas cavernas que ele é grande demais para entrar, e os ovos de cristal que guardam nossa gente, mas com os olhos deles, e corpos transparentes, nada fora do comum para um discurso do roubo bro, até que ele faz uma pausa, e diz. Sabe, você sempre escuta mas nunca pergunta nada. A maioria das pessoas faz um monte de perguntas sobre eles, mas você só escuta. Eu gosto disso. O roubo bro então ficou em silêncio por um momento, e então continuou. A maioria só pergunta sobre eles. Eles repetem a mesma pergunta várias e várias vezes, esperando que você vai se contradizer, que vai falar mais do que já tinha dito, ou te importunam tentando provar que você é doido. Eu não sou maluco. Eu vi tantas coisas que outros não puderam. Eles sempre resistem e não te deixam lembrar, mas eu lembrei e por isso eles me deixaram andar com eles. O roubo bro então olha para mim e diz. A nossa próxima geração vai encontrar com a deles. E então o roubo bro começa a falar os negócios normais de fazer nós parecidos como eles, por eles fizeram seu próprio povo parecer conosco por um bom tempo. O povo das estrelas original era supostamente bem diferente de nós, mas seus filhos eventualmente ficaram mais parecidos com os homens ao coletar a nossa espécie, e que agora é nossa vez de ser mais como eles. O último encontro que eu tive com o roubo bro foi só nós dois acenando e ele dizendo que eles em breve vão estar entre nós, como de costume, enquanto eu estava indo para o ponto de ônibus. E essa foi a última vez que eu falei e vi o roubo bro, só mais um cumprimento de conversa casual. Eu preciso desabafar. Mais de 5 anos de conversa que eu tive que pôr em ordem cronológica para que faça um sentido. Mas a esse ponto eu não posso mais. Eu realmente quero falar como o roubo bro é o esquisitão mais magnífico que eu já conheci, desde a aura triste da sua situação até seu papo maluco beleza sobre híbridos, e a liga das nações sendo uma tentativa da nossa sociedade ser como a deles, até dizer que desistir de lutar foi o que permitiu que ele fique entre eles, já que eles faziam check ups em outros caras que eles traziam para as cidades. Cara, o roubo bro foi uma viagem e tanto. Eu sinto falta das conversas. Se ele não tivesse desaparecido eu honestamente esperava ver ele aparecendo aleatoriamente nos seus locais normais, e casualmente dizer um olá e começar o papo do povo das estrelas. É uma pena que a família desistiu de procurar por ele, eles só assumiram que ele foi embora e morreu em algum lugar pelo ambiente ou foi assaltado por imigrantes, eles o viam como nada a não ser um peso morto. Eu espero que você esteja bem, roubo bro. É quase triste que não há mais história. Não tem jeito de eu saber como ele desapareceu sem ninguém acordando. Quando ele perambulava pelas ruas todo dia ele mencionou ter um restrito toque de recolher algumas vezes, e que eles nunca deixavam ele sair de noite para o seu próprio bem. Pelo menos ele parecia ter lucidez quanto a isso. É bem difícil pra mim imaginar ele simplesmente andando pra longe pra morrer. De qualquer forma, durma bem roubo bro, e que o povo das estrelas deixe seus órgãos intactos.